A jabuticaba foi eleita a melhor fruta brasileira e a segunda melhor fruta do mundo em um ranking divulgado pelo site Teixe Atlas. A plataforma reúne as avaliações de usuários sobre ingredientes de todos os países. A fruta recebeu nota 4,7 de um total de 5. Entre as outras frutas brasileiras, apareceram o açaí, que conquistou o sétimo lugar no ranking, e o guaraná, que ficou na posição número 41 da lista. E você, gosta de jabuticaba?